Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Uma agora de manhã e outra à tarde É um assunto novo E para os nossos queridos irmãos americanos nós temos uma legenda em inglês Como foi traduzido lá no Brasil pode ser que algumas palavras não estejam completamente corretas O pastor Humberto vai estar conosco aqui à frente E ao final da aula se houver alguma palavra que não ficou muito clara ele vai nos ajudar com uma tradução correta É um assunto novo, um assunto maravilhoso Vale a pena os irmãos ficarem bem atentos quanto a isso E também há uma saudação do pastor Gideoti a todos nós Amém Pode soltar o vídeo então Obrigado Irmãos a paz do Senhor Nós estamos falando para os irmãos especialmente Essa aula está sendo dirigida aos irmãos Um seminário nos Estados Unidos E esse seminário está sendo processado em Orlando E também para um grupo na cidade de Boston Portanto a nossa saudação já foi feita aqui inicialmente aos pastores de lá E aos irmãos daquelas igrejas ali E agradecemos a Deus pelo crescimento e pela prosperidade que Deus tem dado a obra ali nos Estados Unidos E também no mundo E também no mundo Louvado seja o nome do Senhor Hoje a nossa última aula da manhã será sobre a vida no verbo Os irmãos vão nos acompanhar Aqui no painel Não há o porquê errar Nós vamos mostrar que o pastor tem falado Palavra viva, palavra da vida E o verbo se fez carne E o verbo era Deus No princípio era o verbo Então nós vamos ver que verbo é esse Como é que esse verbo Tem vida De que forma A vida está no verbo E quem é esse verbo E cada um vai concluir Com muita facilidade Então vamos ver aqui Comigo A vida no verbo No princípio O verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Deus Transmite A sua sabedoria Deus transmite a sua palavra Então sabedoria É a palavra de Deus A palavra de Deus para nós É a sabedoria do Espírito Santo Então Nessa introdução Nós temos que entender Que existe Uma palavra Criadora E existe uma palavra Redentora Na palavra criadora Tudo fica No princípio Que o Deus Os céus e a terra Então a palavra É o resite É do hebraico Isso vai ter fim Começo e fim A palavra redentora não Está lá no grego Como é que se chama? Achei É a palavra no grego Para dizer Que é Uma palavra Eterna A primeira Vai ter fim Quando terminar Todas as coisas O universo Tem princípio Tem fim O homem tem princípio Tem fim A eternidade não De eternidade A eternidade Tu és Deus Vamos saber o verbo Aqui Vamos lá o verbo Vamos ler comigo O verbo No princípio Narra Toda a história Da salvação Está definido Então É a palavra Esse verbo É a palavra Que Deus Dirige A quem? Ao mundo Nós vamos encontrar Uma palavra Lá No original No princípio Era o logos Não Quando Essa palavra Está lá No evangelho de João É porque Naturalmente A influência Naquele tempo Naquele momento Era dos gregos Era da filosofia Então O logos Filosófico Não é O logos De Deus Então Na sabedoria grega Se vê o logos Como um elemento Impessoal De uma verdade Eterna Era uma verdade Eterna Mas não havia pessoalidade Quer dizer Quem é o logos? Os Filósofos não sabiam Quem era o logos Mas nós sabemos Quem é o logos? É o verbo Então No princípio Era o logos O verbo Entendeu? O início De todas as coisas Os Observe Que há uma confusão Que se trava Entre o filósofo Quando diz O logos Como sabedoria filosófica E o logos Como sabedoria de Deus O logos Como sabedoria filosófica Está na quarta medida E o logos Como sabedoria de Deus Está na Quinta medida Vamos lá Então O logos Vamos lá Comigo Vamos ler Ao passo Da criação Você vai encontrar Energia Uma energia Que aí está No mundo inteiro Então nós vamos encontrar A energia que está na matéria Aí diz Lavoisier Na natureza Nada se cria Nada se impede Tudo se transforma Aí o outro Matéria Atrai matéria Na razão inversa Das massas Do quadrado Das distâncias Então assim Faraday Dizia que a energia Estava Nas nuvens No universo Então ele Demonstra Claramente Isso todo mundo conhece Relâmpago e tal Essas coisas Então há muitas Newton Einstein Dizia que a energia Estava no núcleo Da matéria E ele foi O mais profundo Porque ele foi Na menor parte Da matéria Que é o núcleo Hoje Já se sabe Que existem Menores partes Ainda Que não estão Ainda Utilizadas Completamente Então Então são os quasers Há uma chuva De quasers Que caem Frequentemente No mundo Sem parar E alguns Entendem até Que o quaser Aqui É capaz de transportar No mesmo lugar No mesmo instante Ele pode estar Em qualquer outro lugar Que ele está aqui Está em qualquer outro lugar São coisas São teorias Que aí estão Mas isso tudo Faz parte da matéria Então Essa matéria E que o homem Quer transformar Como uma energia Cinética Que está dentro do homem Então Isso na verdade O homem tem Energia Tem Claro que ele tem Então ele tem Energias Que comandam O seu cérebro Comandam O coração Comandam Os batimentos Cadíquos Comandam Uma série de coisas E é isso Que a medicina Luta para entrar E não consegue Por quê? Ela tem um cérebro Complicadíssimo Que ela não sabe Ainda O que se passa Por quê? Na verdade Quando você Botou a mão aqui E sentiu Que isso aqui Está quente Vem São sinais Que são enviados Ao cérebro Por correntes Chamadas Aferentes E o cérebro Joga de volta Para que a mão Tire Então Ele age De forma Agora Mecânica Tirou A mão Uma coisa É a sensibilidade A outra coisa Então Já é A diferença Que existe Entre uma coisa E outra Então Isso é uma energia Isso é o fluxo Energético Então Muitos querem Consertar a vida Por esse lado Mas não Nosso caso aqui A energia Que se fala Não é a do mundo Que aí está Essa que nós estamos falando Não está relacionada Com essa Energia Que o mundo fala A nossa Está ligada Com uma Energia Que é uma palavra Que está no original No grego É a única palavra Que não está relacionada Com a energia Que está Que domina o mundo Nem os homens É uma energia Que vem da eternidade Então quando o Paulo Fala nisso Ele está falando Uma eficácia Do poder de Deus Na vida do homem Que leva o homem A ressurreição Que levou Jesus A ressurreição Então É algo Que não é do homem Vamos continuar Nós estamos falando No verbo Que no fundo É a sabedoria de Deus Que é o logos Que é o início De todas as coisas Que converge Para a palavra Aí tem aquele companheiro Que dá aquela aula Muito bem dada Sobre a palavra Da vida E a palavra viva Então vamos lá A palavra agora Estou lá em verde Lá em cima E o modo O que é a palavra? É o modo Lê comigo É essencial Da intervenção De Deus no mundo Pela sua palavra Deus criou O céu E a terra Pela fé Agora Entendemos Que os mundos Pela palavra De Deus Foram criados E nesse caso Hebreus Capítulo 11 Verso 3 E a ação Do verbo No princípio De tudo Age agora Como substância Então não é matéria O verbo Não é matéria É substância Substância é o quê? É aquilo que subsiste Independente Do homem Ou da obra criadora É aquilo que é De eternidade A eternidade Tu és Deus Então é Substância É essência Não tem explicação De começo Nem de fim E é essa Que está relacionada Com a obra Redentora Com a quinta medida Vamos continuar O que nós estamos Trazendo para os irmãos Hoje Nós estamos Dando Corpo Aquilo que o pastor Tem pregado Palavra viva Palavra da vida Continuando Então vamos lá A palavra da vida E o princípio Então Vamos lá Lê comigo A palavra Entra na história Com uma carga Explosiva Pois é potencial De energia E força de vida Isso é a palavra É a irrupção De uma força Criadora No mundo Que nunca volta Para Deus Sem os efeitos A física clássica Moderna E até a quântica Tenta explicar O fenômeno E não consegue Porque ela vem Da eternidade É uma vida Que não tem explicação Pronto Vamos continuar Então a palavra da vida E o princípio Vamos ver Palavra da vida E o princípio Vamos lá Deus Opera Falando E fala Operando Quando no princípio Estava o quê Verbo Reveste de toda importância Para o crente Não a palavra em si Como letra Apenas isso aqui Palavra para nós Não é letra Mas com o verbo O gesto Desligado De seu autor Não vale Mas aquilo Que o Deus vivo Comunica ao homem A palavra Não está desligada Do Deus vivo Quando Deus opera Quando a palavra Está operando É uma ação Do Deus vivo Portanto A sua salvação Não foi de conversa Não foi porque Você correu Atrás de trio elétrico Não foi porque Você botou o copo d'água A palavra De Deus Não está Desligada Do seu autor Do verbo Então O verbo Age Como o Deus vivo Qual é A nossa preocupação Agora É mostrar que o verbo É vivo É sua ação Vamos lá Agora os ensinos E mistérios Que são iluminados Pelo Espírito Santo Já são profetizados Em João 14 26 O que diz Mas aquele Consolador O Espírito Santo Que o Pai enviará Em meu nome Esse vos ensinará Todas as coisas E vos fará Lembrar De tudo Quanto vos tenho dito Quem que faz isso? Espírito Santo Que Espírito é esse? Do verbo É a força do verbo É a ação do verbo É a operação do verbo Inclusive É capaz De transmitir Verbalmente E veio a minha Palavra do Senhor Dizendo E o Senhor Falou com Moisés E falou com os servos Do passado A voz dele Foi ouvida Este é o meu filho Evangelho diferente Não é? Não é? Nós começamos a entender Um evangelho diferente Vamos ver O Espírito Santo Comigo Em sua manifestação Nada cria Que seja de novo Não tem nada Ele não está criando nada De novo Ele contenta-se Em iluminar A palavra Ensinando Lembrando Facilitando-lhe A audição A proclamação E o entendimento Como Revelador Dos mistérios Abrindo o caminho No interior Do homem Em uma ação Que se parece Com a vida Rios de água Viva Fluirão Do seu interior Louvado seja O nome do Senhor Outro Os efeitos Dessa palavra Deus fala E o efeito surge Suscita a vida Mediante Seu verbo soberano Ordena o caos E há o caos É uma palavra Que nunca está longe Do evento O que está acontecendo A palavra está próxima Está encostada O evento Está dentro da palavra O que está acontecendo Está dentro da palavra É o evento É a salvação Ela entrou na sua vida Foi o evento Palavra Portanto é a palavra Que dá origem A toda criação Nós estamos aí Reforçando Falou E foi feito E disse Deus Há-se a luz E houve luz O verbo é iluminado Os irmãos estão observando Onde nós estamos Nossa preocupação É sobre o verbo Que a palavra De Deus É a sabedoria De Deus É a luz De Deus É a salvação É o verbo É Jesus É o evangelho É a graça É a fé São tantos elementos Que completam Essa ação Poderosa De Deus Deus vivo O verbo é iluminado Comigo A palavra de Deus É o que diz O profeta Vê a mim Que é uma expressão Frequente E vê a minha Palavra do Senhor Dizendo Está entendendo O verbo No caso É frequente Em todas as manifestações divinas Deus não se manifesta Seu verbo O Espírito Santo Ilumina Toda a palavra Que palavra? Sabedoria Sabedoria Além da criação Que já está Estabelecida Ele não precisa mais Falar sobre a criação Porque a criação Já está Estabelecida A palavra da sua glória Vamos lá Através Dessa História Iluminada E circunstanciada Mediante O verbo oral É nos dado Receber A palavra Vamos parar um pouquinho aqui É um pouco difícil Entender isso Não é? Então vamos repetir Através Comigo Dessa história Iluminada E circunstanciada Mediante O verbo Que ilumina Esta palavra Iluminada Circunstanciada Quem faz isso? É o verbo É o verbo oral Que nos dá Receber Esta palavra Nos dá vê-la Contemplada Como ouvi-la Aconteceu Que um dia O verbo se fez carne Aí Olha aqui Meus irmãos Aqui coisa maravilhosa O verbo se fez carne Deixando Os sinais Todos os sinais Quando ele Praticou Todos os sinais Que ele viveu Permitirá Que contemplemos A sua glória Que glória? Da ressurreição Os sinais Ficaram para trás Agora é a glória Da sua ressurreição Por isso Estamos no livro Do apocalipse Viu? Você que não gosta Do apocalipse Nem da escola dominical Bíblica Você está perdendo Um caminho O rumo Da sua vida Para esse tempo Está perdendo Está perdendo Uma grande Orientação Para o seu caminho Então a palavra Da ressurreição Vamos lá A palavra De Deus comigo Além de criar Vozes E locuções Suscita formas Sinais E eventos Que criam E agem Na história Da redenção Que são Além dos limites Da criação Nós vamos Uma cura Uma operação De maravilhas Ela vai além De vozes Ela vai suscitar Formas E sinais Nós estamos vendo Sinais Em todos os lugares Em todas as épocas Em nossas vidas Isso tem que ser entendido Se não Você vai começar Toda igreja é igual O Deus é o mesmo Não é assim não Não é assim não A palavra de graça É verdade Vamos lá Comigo E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós E vimos A sua glória Como a glória Do nigente Do Pai Cheio de graça E de verdade Louvado seja o nome Do Senhor Aleluia A palavra E todas as ações Do verbo Que suscitam A vida Quais são Palavras A palavra E todas as ações Do verbo Estão falando Sobre o verbo Estão colocando A palavra E o que acontece Com essa palavra Suscitada No verbo No verbo Ela produz o que A vida Comigo agora Deus fala E o efeito surge Por sua palavra Cria o mundo Tira do nada Todos os seres E as coisas Suscitando A vida Mediante Seu verbo Soberano Que engloba Todas as ações Decorrentes Na sua palavra Viva Meus irmãos A coisa mais bonita No princípio Que o Deus Deu os céus A terra E criou isso E criou Os luseiros E criou o mar E criou os animais E criou os seres viventes Meus irmãos Que coisa Extraordinária Essa é a palavra Que nós cremos nela Nós cremos nela Não é porque Existe uma poesia nela Não é porque Alguém escreveu E gostou Mas é que é uma palavra Viva Esse é o entendimento Que nós temos Está sendo dado Então os fundamentos E fenômenos Que estão ocultos No verbo Que estão na palavra Então o que Que existe De oculto No verbo O verbo Dentro dele Existe uma substância Invisível Que é a fé A fé Que é transmitida É como a luz elétrica Ela passa Pela corrente É como Você fala Aqui no telefone E o outro Está do outro lado Está ouvindo É algo Que ninguém está vendo Ou a palavra Está passando pelo ar A sua voz Está indo embora Interessante Tudo que você fala Tudo que entra Pela palavra Ou que sai Faz parte Desse mundo Criador Nada Nada se perde Então veja aqui Tudo isso é transformado Em energia Há um mundo Meus irmãos Esse mundo Da obra criadora Ele vive debaixo De um conjunto Energético De elementos De elementos De substâncias Que dão O equilíbrio A vida Vamos deixar Esse lado Vamos voltar aqui Que é o mais importante Porque a vida Estou falando A quarta medida E eu quero Grandos da fé Então nós vamos ver Primeiro Inspiração Comigo Toda Palavra de Deus Escrita Por homens Foi inspirada Pelo Espírito Santo Aí tem lá o texto De 1º Segundo Timóteo 3,16 O que é que diz? Toda Escritura É divinamente Inspirada Segundo O que você quer? Revelação É a descoberta De um conteúdo Histórico Em um texto É uma palavra Ou verso Onde se esconde O profético A beleza Não está na palavra Lida Letra Está no que está escondido Que é o profético Que é o que leva O homem A quinta medida E tira da quinta medida Vamos lá Terceiro Os fundamentos Os fenômenos E o culto Verbo Que estão na palavra Terceiro Primeiro Segundo Agora o terceiro É o profético O que é o profético? É todo o projeto Ou mistério Que vem Da eternidade Onde a vontade De Deus Se manifesta Revelação Através E para nós É através da fé Que nós chamamos de fé Que é a operação Do Espírito Santo Você tem tanto Do Espírito Santo Você tem de fé Você tem tanto de fé Quanto tem do Espírito Santo Dirigindo a sua vida É muito diferente Não é não? Então o outro É a luz Luz Ou Revelação São elementos São elementos Que norteiam A exegese Na história Da fé Existe uma exegese De uma história Da palavra Do homem Aí você pergunta É bom? É bom Você quer conhecer Bíblia História de Bíblia É ótimo Ensina a criança isso Então vamos aqui Deus Agora Os resultados Suscitados pela vida No verbo Na palavra O que é que acontece Deus fala O efeito surge Por sua palavra Cria o mundo Tira do nada Todas as coisas Suscita a vida Mediante seu verbo Soberano Ordena o caos No princípio Que é o Deus Dos céus E a terra Então a fé É substância Invisível Define A vida No verbo A sua vida Está na fé Que você tem Definida Pelo verbo Qual é a fé Definida pelo verbo Fala da sua ressurreição Fala da sua Glorificação Fala da vida eterna Fala da sua salvação Fala do cordeiro Fala do sangue Isso aí Então vamos lá Comigo Pela fé Entendemos Que os mundos Pela palavra de Deus Foram criados De maneira Que aquilo que você vê Não foi feito Do que é aparente Então Deus não fez O mundo Com essa madeira Nem com a substância Que está em você Com selênio Com ferro Com tudo que você tem Com cobre Que é A matéria Aqui Deus não fez Esse mundo Nisso Deus fez De coisas Invisíveis Por que Que ele fez Porque ele Domina As invisíveis E as visíveis Também Então veja aqui Aquilo que o mundo Aquilo que Darwin não sabia Era isso que estava lá Ele não sabia Que Deus não fez Aí ele Não O bico do periquito Não é igual O do papagaio O do papagaio mudou Por causa disso aqui Não A rã Ela Vivia nessa poça E ela Não é E o outro Tipo é outro Porque é outro lugar O clima é outro Assim meus irmãos Nós vamos parar aqui Olha meus irmãos Nós estamos produzindo Ninguém Compreendeu Então aqui Não vai ter Dedicação Dedicatória Mas aqui Mas aqui vai ter Um grupo de irmãos Que tem estado Com os professores De seminário Que são Participantes Disso que aqui está E Não vou dar não Vou vender Eu estou precisando De um trocadozinho Mas agora Vamos completar Cinquenta anos E nós vamos começar As primeiras publicações Que a partir de fevereiro Vão estar à disposição Dos irmãos Esse aí não está À disposição Dos irmãos Entendeu Mas O dinheiro Não vai vir também Para mim Também se viésse Não tem nada demais Ninguém tem nada com isso Não é Mas veja só Quem sabe Eu posso até precisar Mas Isso faz parte De um acervo Da obra Porque A obra Que nos está Fornecendo isso O trabalho Dos nossos irmãos Pastores Obreiros Instituto Bíblico Grupo de Administração Do Presbitério Conselho Presbiteral Aqueles que têm Lutado conosco Eles terão seus nomes Aqui Que é de direito E O meu nome vai estar Evidentemente Que quem quiser fazer Uma contestação Pode fazer E eu estou pronto Para receber qualquer Contestação Inclusive para aprender Atrás Aqui Já estou começando A Fazer a propaganda Olha irmãos Aqui Olha aqui Você bota só aqui O seu nome O seu endereço É prestadora Não sei o que Ok Não entende isso não Tá Vocês vão até correr Aqui para comprar Não agora Porque não está pronto Se quem quiser Esse aqui É o primeiro Quem quiser Ficar com esse Vamos fazer um leilão Vamos ficar de pé Adoramos Senhor O teu nome Amém Te bendizemos Pela riqueza Da tua palavra Por tudo aquilo Por tudo aquilo Que o teu Espírito Santo Tem nos ensinado Nesta hora Do breve Adoramos por tudo Em nome Do Senhor Jesus Amém Irmãos Podem se assentar Amém 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 Mas isso é tudo que eu tenho que dizer. A tradução está muito boa, está muito boa, sim. Dez minutos de intervalo, dez minutos até a próxima aula. Peaceful the Lord be with you.